Colei no monstro hoje, hein? Hollywood, fala tu. E aí, Ale? Saúde, cachorro. Tá ligado. Na São Jorge, quiser cortar o cabelo, só colar, filho. Aqui é... Melhor dá pra grande, esquece. Angelo, 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 esquece, esquece a palavra. Pou, 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 pou. Long, tão cedinha, daquele jeitão na lancha, acompanha. Vamos fazer uma locação, vamos fazer uma locação. Pra te surpreender, só um pouquinho pra te satisfazer. Jamais vai me esquecer, sentar sorridente. Bola um finico, uma na minha frente. Ela vem descendo, compra um nerd, que tá diabido. Eu fico só fumando creme, enquanto ela sente gel. Fico só fumando creme, enquanto ela sente gel. É, papai, escudiu, escudiu. Não sei zilão, esquece a palavra. Marche. Banaliza, analiza, e jamais atinizo. Compato e vintato, na troca a gente tirou. Deixa pra... Tá da hora, pô, pai. Deixa pra... Não se compara com o tipo de silão Onde Camila arrepia Deixa falar Passa a sua na rua Casas eles vão te atrapalhar O que tá por vir, algo pode chegar Onde é que a vida é assim Tá por reto quadrilha, nós tá na gravação de Guizá, mano O César já nem chegou, mano Ó, quase caiu aqui Tá na marina, quadrilha Aqui, ó Os caras tá gravando o clipe, quadrilha Se liga Ó quem brotou, ó quem brotou Ó quem brotou na clipizada O homem É macha, caralho, é o Gera É o Gera O Lão tá lá na gravação de clipe, pai O que tu quer? Vou colocar o capacete Pode deixar o capacete aí em cima, ó Tá suave, poxa, tá na marina, pai Hã? Pode deixar Pode deixar aí Meu óculos Esqueci que meu óculos tava ali dentro Aí, eu deixei o óculos caindo, César Você é foda, hein, mano Take off, é o Gera Ó, cheguei agora Eu e meu pessoal, uma mulher O bagulho tá como? Aí, ó, já tá acontecendo O Lãozera já tá lá E é macha, pô Vou pra cima, é o Gera Aí, ó Olha ele, ó Ó ele, ó Cunhada Ó Ó Ó Mãe tem que tá da hora, mantém Pode interagir com as viras E já lá do estou de volta Deixa de ouvir Deixa falar Passar o som Que as vezes vai te atrapalhar O que tá por vir, o que pode chegar É que a vida é assim Vamos pra selva caçar Deixa de ouvir Deixa falar Passar o som Que as vezes vai te atrapalhar O que tá por vir, o que pode chegar É que a vida é assim Vamos pra selva caçar Vamos pra selva caçar Vamos lá É o Gera O Tony tá na gravação O Ari tá presente O Akin tá presente É mágico É o Gera E satisfação A palagem tá no coração Eu só agradeço De coração pela oportunidade Tá ligado mano É o Gera É o Gera É o Gera É o Gera Já foi Já foi É o Gera 20k só na anual Imagina e no videoclip E aí Chinex É o Gera É o Gera Pivete Tá ligado É o Gera É a vida é ação Vamos pra selva caçar Vamos pra selva caçar É a próxima É a próxima É a próxima Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Só reage Como assim, tá ligado? Tá suave aí? Tá suave aí? Não, para que não? Não, não, não. Vem, vem. Vem olhar, né? Aí, parou, parou. Vou pegar ele aqui agora. Vê, Lou, que vida boa, hein, Lou? Aqui, cara. Sai daí, aqui, cara. É a Palágio, mano. Ele tá gravando tudo, ele. Ele gravou tudo, ó. Como é ele que tá na... Como que é ele que tá puxando o bonde da música? Fazer o começo? Ele cantando dentro do carro, tá ligado, pai? Os bagulho vermelho. E aí, meu mano? Da hora? Fazer ele ficar dentro do carro assim, tá ligado? Tipo aí, como o terretão ali é bem panorâmico, top, tu fica no banco do passageiro ele cantando lá. Aí ele... Ele vindo de encontro. É, ele vindo de encontro, tá ligado? Só que nesse de encontro, ele vai ter que vim dali, ele vai colocar o carro dali, ele vai... Ou então ele parado mesmo, como se ele estivesse andando, né? Eu tinha pensado em fazer uma... Eu tinha pensado em fazer uma aqui dele, no carro, a imagem aérea, tipo, do carro, tá ligado? Ele chegando e fazer uma dele cantando e pegando algum bagulho aqui assim. Não, a imagem aérea não precisa nem ser ele. Pode colocar um piloto lá que pilota pra ele. Sim, sim. Mas lá dentro tem que ser ele. Entendeu, pai? Vou montar aqui, que aí eu já fico aqui assim, ó. Já entro no barco com vocês, entendeu? Da hora, demorou. Partiu o jet de laxa. Caso gata, ó. Filipe? Filipe. 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 Nossa, é agora, mano. Sem caixinha. Vocês podem levar o carro também, se quiser, mano. Aqui, ó. Agora, hein, agora, hein. Tá valendo, já? Cantou, cantou. Fico fazendo o dom, tô fazendo meu som. Taip, marra, fuma rara, Nem a Júnior deixou toda a zaga. Compo baixado, não se compara. Tipo MC Long. Vou de cabelo arrepiado. E vão os trajes joados. Rola quem é sem pausado. Perreco, deixando de lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos chegar agora, tá? Deixa aí. Sem medo. Sem medo, hein, Long. Fique choque, hein? Ficou lindo. Sem medo, hein, Long. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Acho que ficou velha. Ficou lindo. Olá, meu amigo. S어요 inimigos Luf. Não é foda essa massa. De foda a massa. Só dá pra ter uns outros fantasy pra foda essa massa. Tô fila 들어가-mes. Quítico Ficou lindo. Olha aqui. Muito de caras. Ficou lindo que o Lamorcar. Acho que vão ficar claro, Carlos. Vou virar um pouquinho, dá pra aparecer lá ó. Que aí, como assim. Entende a pessoa no vaso como assim? Só o seu, essa aqui, se fosse, ó, desse jeito. Cadê a minha? Daí? Qual é a tua? Masha. Masha. Masha, vim na papai. Eu não ia. Porque era por fora da... Toari. Obrigada. Não, 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 não. Deixa a escolha. Deixa a escolha. Canta melhor para lá mesmo, suco ou suco? Que às vezes vai te atrapalhar. Algo que tá por vir, algo que pode chegar. É que a vida é assim. Vamos para a selva cansa. Vamos para a selva cansa. Deixa te ouvir. Deixa falar. Passar a sua namoro por aqui. Que às vezes vai te atrapalhar. Fiquei off pesadão. Falagem do funk. Esquece. Santos, São Vicente aqui atrás. Pião, que jeitão. Agradecer a Deus. Nosso parceiro ali. Vem ali. Dá um salve aí ali. Olha o chefe. Deus abençoou nós, né pai? Amém. Salud. Que jeitão. Abençoou o forte forte. Vai-te. Tô tirando uma chifa hoje aí, tem um anezinho de lancha, pai? Graças a Deus, né? Deus abençoe. Tô com o Manu aqui, ó. Tocando umas ideias de pesca. Tocando umas ideias de pesca aqui, ó. Aí, o sol, o sol. Tô junto. Hoje é que é pisada, né, Dom? Marcha, Fela. Hoje é que é pisada. Primeira vez aí vindo numa lancha. Tô passando mal. Cê é, Lu? Aí, o Gui, ó. Eu tô aqui tocando umas ideias de pesca com o Gui, tô falando que, tipo, pô, eu tô passando mal, mano. Primeira vez numa loja. O Gui falou que não, que é normal. Não é do bora, fi! Ô, molecada, molecada, molecada. Não é do bora, fi! Então, você está lá pronta. Você está lá pronta. Você está lá pronta. Não é do bora, fi! Tem que voltar aí, volta aí Volta aí, volta na parte do lado Aí na parte do lado Aí na parte do lado Demorou Da hora, né, pô? Mas é uma coisa que a gente churrasque tem aqui, pode colocar Lógia, é a Palácio, vai ligar Nós vem com mais calma aqui Demorou, mas vai, não vai fazendo Esquece, papai É monstro, é o Jerry E isso, parou tudo, hein Eu fico só fumando creme Enquanto ela segue e geme Fico só fumando creme Enquanto ela segue Foi só uma graça que se espalha E quebra a vitraça Aqui é proibido O que eu analiso E jamais me divido Compacto e tatu na troca de tiro Olha o pinho, meu parceiro O moleque é como Se enrolar do pinhozinho de lancha É monstro É o aqui, tá ligado daquele jeito Aqui não dá Deixa eu gravar um pouco Você falou, se é artista tem que aparecer também Papo reto, tô com parceiraria aqui Fechamento Poxa, tá ligado O moleque é o toque da lancha Papo reto, o moleque desenrola Rasgando Por causa do balanço É Tá ligado O Don Sozinho vai passar mal Ele tem Não, tá balançando muito Só isso, tá ligado É bom Tá mariano, é normal Só que não anda bom Primeira vez, cara É a primeira vez mesmo também Que anda desse bagulho aqui Pra você ver, família Olha o que a palagem me proporcionou Isso daí, olha o que a palagem me proporciona pros artistas Realizando sonhos Primeira vez, pinhozinho de lancha dos parceiros Patrícia Aê, aqui Pra eu aparecer, vem pra cá É, eu não vou também não Dá em direção pra as meninas aí Porque se eu aparecer vai ficar zoado Entregado Sim, sim Sério? Também, eu tenho pra sair É, você também, gata Ó o pinhozinho de lancha, olha Todo mundo Vocês tem que acabar Ó o Pão Cezinho Vai, vai Rodão, você fala pra as mulherinhas Da direção E quando você estivesse tomando o sol, sei lá Tá ligado Todo mundo Vem aí, gente Ó o Drone no mar, acompanha o nosso Vem aqui, vem aqui Vai Aê, o Drone veio buscar, pai Vem buscar, o Drone veio buscar Esquece Ó Boa, no clima Vai Aê, o Drone veio chegar pra entrar no clima Aê, tinha sopa do seu jeito Mas também quero Tem que ir com o mano estacionando não, viado? Vou trocar Nossa Tá mais na ponta aqui, pai Volta 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 pra frente Deixa só um pato aí Ó, agora vai jogar pra lá, ó Vamos lá Vamos lá